Carliando Divulgações Os Irmãos de Pinas Para a sanfona apaixonada O violão chora também Fora comigo uma mágoa E eu sinto por alguém Por alguém que foi embora Perindou meu coração E por isso estou agora Quase morto de paixão Ai meu Deus que solidão Como pode ser feliz Um homem assim como eu Se a mulher que eu tanto quis Agora desapareceu Levantou minha alegria Minha esperança também O pior é que eu não sei Nela já tem outro alguém Você me mata meu bem Vou fazer as minhas malas Vou sair cortando estrada Nem que eu ande o mundo inteiro Vou encontrar minha amada E que vale ter dinheiro E mania de nobreza E a mulher que eu perdi É a minha maior riqueza Ai meu Jesus que tristeza Música 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 Música